Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Filtro de barro, 18 litros, 4 velas, preço R$ 315,00, número 6, 9 litros em cima, 9 litros embaixo, total 18 litros, água sempre fresca, com qualidade, a primeira filtragem recomenda-se descartar, sem o consumo, na segunda filtragem, pode ser utilizada para consumo, no começo ainda apresenta um sabor característico do elemento filtrante cerâmico, é normal, o sabor desaparece com o tempo, ok? Trocar a vela cada 6 meses, para limpeza recomendada, apenas esponja limpa ou pano úmido, sem produto químico, o design tradicional é rústico, composto por duas partes, eficiente na remoção de impurezas de água, tendo os cuidados, dura anos, é uma opção confiável, e de baixo custo, é uma excelente escolha! Estamos vivendo com menos refeições de água, tendo os exercice sui vita, e de baixo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.